Manhã Comunitária, entrevista. Oito horas e vinte minutos desta quinta-feira, vinte e três de agosto de dois mil e dezoito, nos estúdios da Liberdade FM, está a Juliana Marquezins, que pro nosso Momento Fitness, a nossa vinheta ainda não chegou, mas o Momento Fitness está firme e forte. Bom dia, Juju. Bom dia, Dani. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo tranquilo? Tudo, tudo. Tamo aí firme e forte, enfrentando o frio, né, Dani? Hoje, você concorda comigo que quinta-feira já é final de semana? Ai, é, Dani. O corpo já está indo assim, já está indo para o fim de semana, mas daí é legal, né? É legal. É legal, porque aí você fica animado que está chegando o fim de semana. Fica super animado para fazer aquela atividade física que você não fez durante a semana inteira, inclusive. É. É melhor que tivesse feito já pelo menos uma vez, né, Dani? Verdade. Não dá para deixar só para o fim de semana. Ali por segunda, terça, ter feito uma bela de uma caminhadona, nadado. Tem que fazer. É. A segunda-feira é bom, Dani, porque eu falo que é o dia de desintoxicar o corpo. Então, você vai fazer uma caminhada, fazer exercício, atividade física, vai transpirar, vai ajudar a limpar, viu? E vai se preparar para a semana, né? Exatamente. Legal demais. Hoje a gente separou um tema aqui super legal. A gente vem falando da saúde das crianças, né? Da saúde física das crianças aí em relação aos ossos, ao corpo, à musculatura. E quando a gente pensa na falta da saúde, a gente consegue ver sinais aí da falta dessa saúde. A postura da criança, Ju, denuncia muito essa falta de saúde do corpo da criança? Sim, Dani. A gente nota, né, cada vez mais que as crianças estão apresentando alterações posturais. Encurtamentos musculares que levam a alterações. Nessa fase ainda não leva a alterações ósseas, né? Ainda não. É um pouquinho mais para frente, a não ser que seja um encurtamento muito grave, né? Encurtamento muscular, porque é o músculo que puxa os ossos, Dani. Entendi. Aí a importância de movimentar. Entendi. De ter exercício, de praticar atividade. Uma criança muito ativa, ela se movimenta muito, os músculos estão mais ativos, né? Não que isso seja sempre uma regra, 100%, mas vale na maioria das vezes, né? As crianças mais ativas movimentam muito mais o corpo, os músculos. Então, propicia com que o corpo cresça, né? Os ossos cresçam saudáveis, os músculos, né? É uma postura adequada. A criança cresce com uma postura mais adequada. Entendi. Eu já ouvi falar de um tal de memória muscular. Esse lance da memória muscular, digamos assim, é o teu histórico em relação aos músculos que você vai levando ao longo da vida, né? Então, você ter esse trabalho com a musculatura desde cedo, deve ajudar muito depois que você entra lá na menopausa, nos 50, nos 60, né, Ju? Sim, Dani. Sim, mas assim, embora tenha a memória da atividade, mas tenha a memória da inércia também, né? Então, tem que ter cuidado do que prevalece aí também, né? Mas assim, o músculo fica com aquela lembrança do exercício, do movimento. Se você praticou algum esporte na sua infância, adolescência, você tem muito mais facilidade de desenvolver ela, por mais que você pare na vida adulta, né? Mas é que volta lá com 50 anos. O seu corpo tem essa memória de movimento, né? Ele armazena isso. Isso tá no músculo, né? Não só na cabeça, tá no músculo também pra realizar movimentos que você realizava lá atrás. Com certeza, isso facilita muito pra você praticar uma atividade física. Eu imagino. Evitar lesões, né? Essa coisa de parar ali na vida adulta, eu escuto realmente muita gente falando assim, Ah, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu jogava vôlei, jogava handball, mas aí depois eu não pratiquei mais nada, né? Existe uma parte ali da vida adulta em que você começa a trabalhar e tem as atividades do trabalho que muita gente para de praticar o esporte, né, Ju? Ah, infelizmente, né, Dani? Porque a pessoa tem que se dedicar, tem que trabalhar, tem que manter uma casa, sustentar, tem filhos, mas é muito importante a parte da atividade física. Por isso que a gente vê nessa fase aí o início de problemas, né? Maior índice de lesões de coluna, de joelho, pela falta de atividade física dos adultos. Sim. Agora, voltando para o assunto das crianças, a mãe olha a criança e ela consegue perceber de longe que tem alguma coisa errada com aquela coluna. É um ombro caído, é uma coluna que está muito para o lado. Existem problemas, patologias ligadas à coluna. Vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos, Dani, porque é muito importante que seja identificado já na infância, né, as alterações de coluna principalmente, né? Nós temos a coluna, né, a parte cervical, que é a parte do pescoço. Tem a coluna torácica, né, que é o tórax, ali nas costelas, na área das costelas. E temos a coluna lombar, que é logo abaixo. E o sacro, né, que é lá no final, lá do lado dos glúteos, né, entre os glúteos. Então, assim, tem as curvas normais, que são consideradas fisiológicas, as normais. A gente precisa ter essas curvas, né? A coluna, ela não é totalmente reta. Se a coluna for reta, uma coluna retificada, já é um problema, Dani. Então, o pescoço, ele não pode ser totalmente reto. Ele tem uma curvatura, ele não é exatamente na mesma linha do tórax, né, das costelas. São curvaturas normais, né? Tem os ângulos que são considerados normais. Mas eles, quando eles aumentam, Dani, aí, que a gente identifica, né, o aumento da curvatura cervical, né, que é o pescoço lá na frente, né, que anterioriza a cabeça. Como que é o nome desse problema? É uma lordose cervical. Lordose cervical. Normalmente, hiperlordose. Porque a lordose, ela é fisiológica. Então, é a hiperlordose, tem a cifose, a gente sempre se diria, usa o termo cifose mesmo, né, dos ombros ali, que os ombros estão pra dentro, né, pra frente. Aquele ombro bem caído, assim. Isso, o ombro vai bem pra frente, Dani, né? A coluna, o tórax vai lá atrás. Esse que é o problema, o tórax vai lá atrás. E daí, a lombar, que só assim, ai, às vezes, olha, assim, aquela criança, ai, a filha, né, ou a filha da vizinha, ai, tá com o bumbum empinado. Às vezes, não. Às vezes, é a coluna. Na maioria das vezes, é a coluna lombar que tá com alteração, a hiperlordose. Entendi. E, além disso, ainda tem também a escoliose, que é pro lado, né? Ah, sim, agora tem essa questão também, que daí é um pouquinho mais difícil, assim, se for início da curva, né, da alteração, mais difícil dos pais identificarem. Mas, assim, quando tem esse S na coluna, ele pode ser, pode ser um C também, Dani. A escoliose, ela pode ser só um C. Então, a curvatura, vamos dizer que o ombro direito tá caído, o esquerdo levantou. Aí, você vai notar, e daí é só ali em cima que tem a alteração. Você vai notar ali. E, às vezes, você vai fazer o S, então o quadril vai subir também, né? Vai ficar uma alteração. Vai formar o S, né? O ombro pra um lado, o quadril pro outro. Aham. Daí que forma o S na coluna, a escoliose. E esses problemas, eles acabam acarretando em dor, e quando essa dor aparece, é um sinal de que esse problema já tem algum tempo, né? Porque não é no começo que a dor aparece, né? Exatamente. No começo, é um desconforto apenas, né? Tem que, os pais, tem que prestar muita atenção nisso, né? De vez em quando, observar o filho, quando o filho tá paradinho, em pé, na frente deles, numa fila, ou algum momento em casa, né? Observar o filho. Vira de frente, olha de frente, de costas, né? Essas curvaturas de lado, né? A cifose, pra identificar. É mais difícil de identificar no começo, né? Porque é um desconforto. Então, papai e mamãe, se o seu filho tem alguma queixa, observa. Se você não conseguiu observar, leva pra uma avaliação, ou leva pra fisioterapia, ou leva pro médico, né? Pra fazer um raio-x da coluna, pra observar se realmente tem já uma alteração estrutural, né? Alteração óssea. Mas, assim, quando a criança, né? O adolescente queixa de dor, Dani, é sinal que já tá bem avançado. Então, começa com o desconforto, a queixa, né? Do desconforto, e evolui pra dor. Normalmente, quando você tá a dor, então, já evoluiu muito já a alteração, né? E não tende a melhorar sozinho, né? Muito, assim, muito raramente. Se for uma criança, um adolescente muito disciplinado, Dani, ou que, de repente, vai pra uma atividade física, lá o professor identifica, começa a trabalhar um pouquinho essa questão, então, até pode melhorar sozinho. Há casos que consegue, né? A criança sabe, tem consciência, adolescente, né? Consciência de que movimento, de que postura que levou aquele problema, porque hoje tem muito tempo, né? No computador, na televisão, muito tempo sentado fazendo tarefa, talvez, né? Tem que identificar qual é o momento que tá causando aquela... acentuando aquele problema, né? Tem muita criança, por exemplo, não só criança adulto, mas a gente, como tá conversando sobre criança, que senta em cima da lombar, né? Em vez de sentar em cima do bumbum, senta em cima da lombar. Tem, Dani. Né? Muitos casos, assim, de sentar no sofá, né? Então, senta lá em cima da lombar, fica escoradão, a curvatura da coluna sentuadíssima, né? Sim. Então, isso leva à retificação da lombar, sobrecarga num local onde não tá preparado pra ter essa sobrecarga, né? Esse peso, receber esse peso do corpo, acentua a curvatura lá dos ombros, e isso tudo é muito prejudicial, isso leva a problemas graves, Dani, na vida adulta. Acredita, acredita. Eu acompanho aí esse problema, né? Com muitas pessoas, é um problema muito comum. Problemas na coluna são muito comuns. Muito comuns. São muito comuns. Exatamente. O maior índice de problemas é de coluna. Interessante. Ju, e pra poder aí ajudar a criança, não só as crianças, mas os adultos, a ter essa postura, né? A trabalhar com a musculatura e ter a boa postura, a postura, o pilates é uma boa pedida, né? Ah, muito, muito boa pedida, Dani. Então, assim, é uma atividade ótima. Ela consegue trabalhar essa consciência corporal. A pessoa trabalha muito o alongamento, o fortalecimento, mas muito da consciência corporal, que leva pro dia a dia, Dani. Aham. Então, assim, a pessoa... Pro dia a dia mesmo, pra hora que vai tomar banho, pra hora que tá trabalhando, pra hora que tá caminhando, né? Exatamente. Essa consciência de contrair abdômen, da respiração correta, da postura dos ombros, no trabalho, em casa, no lazer, né? No esporte. É uma atividade ótima e muito completa. Legal. E você que quer dar de presente isso pra vida do seu filho, né? Ou pra si mesmo, pode agendar uma aula experimental, então, lá na Espaço Equilíbrio também. Juju, o telefone da Espaço Equilíbrio? O telefone, então, é 3268-3442. Aula experimental, vai lá, prova e... Exatamente, faz aula experimental, sem custo nenhum. A gente dá essa aula, né, Dani, pra pessoa saber como é essa aula, porque, às vezes, imagina uma coisa e é totalmente outra, né? Aham. Então, vai lá, faz essa aula, fica o convite, liga, agenda a sua aula, venha experimentar essa atividade, que ela é muito prazerosa. Legal, Juju! Conversaríamos três vidas inteiras em seguida. Com certeza! Beijo, gata, muito obrigada por ter vindo aí. Tenho certeza que muita gente aí se valeu dessas informações pra vida, tá bom? Obrigada a você, Dani. Obrigada a todos os ouvintes. E até semana que vem. Até semana que vem, um bom fim de semana e vamos se mexer, pessoal. Vamos lá!